hoje seis anos né da morte são seis anos da morte cara em 2016 2018 desculpa seis anos aí 2024 loucura cara pensar que parece que foi ontem né e o caso aí ainda está em aberto impressionante como as pessoas não conseguem chegar aos mandatários né mas o pastor é der mauro deputado é der mauro peruquinha veio todo corajoso batendo a mesa a mão na mesa né lembrando aí dos seis anos da morte da maravilhosa maria de franco tava nervoso né depois eu vou passar um vídeo sobre o que a daniela lima falou sobre essa essa fala do é der mauro aqui na câmara dos deputados no congresso nacional aqui numa comissão né uma coisa terrível terrível tá aqui o é der mauro do pl ah é do pl mas o pl não é todo mundo ah é todo mundo pl do pará comemorou a morte de marielle franco nos na câmara dos deputados né e tão pedindo a cansação dele aí do peruquinho. Sujeito histriônico, né? Sempre foi, quem é do Pará conhece muito bem o delegado Éder Mauro, sabe, da ficha corrida dela, mas a memória de Marielle Franco é desrespeitada desde o primeiro minuto da morte dela, sem nem saber o que tinha acontecido muitas pessoas até nem conheciam a Marielle, afinal de contas ela era vereadora, então ela tinha uma expressão mais a nível municipal, mais em nível estadual, óbvio que depois as pessoas acabaram reconhecendo todo o trabalho dela pelo Rio de Janeiro no país também Mas a memória de Marielle Franco é desrespeitada desde o primeiro minuto da morte dela. Vocês lembram muito bem que na sequência o MBL na figura de Luciano Ayan começou a espalhar fake news de que a Marielle namorava traficante tudo isso foi compartilhado dias, semanas meses a fio E desde então há um desrespeito completo com a memória de Marielle com o Daniel Silveira rasgando a placa dela em cima do palanque do Wilson Witzel É normal, é natural teve quem fizesse piada sobre a Marielle parecer um queijo suíço por conta dos tiros que levou Até Yuri Marçal que é um cara que supostamente está do nosso lado fez piada com a morte da Marielle Franco e tomou uma chamada da filha da Marielle Franco naquele momento Então o desrespeito completo pela memória dela existe desde o dia 1 da morte de Marielle Franco E nós não encontramos ainda respostas para essa morte Estamos muito próximos das respostas Provavelmente neste ano ainda a gente terá a resolução desse caso Mas é um caso que mexeu com muita gente ligada à milícia do Rio de Janeiro ao jogo do bicho à direita política Não tem conspiração não Ah, então foi o Bolsonaro que mandou matar Ninguém está falando isso A gente não sabe A gente não tem a menor ideia de quem mandou matar A gente não sabe quem está por trás totalmente Mas a gente sabe que tipo de grupos interessava a morte da Marielle Isso é fácil de perceber pelo que as investigações trouxeram até agora Vamos ver o que a Daniela Lima falou aqui na Globo News sobre o que falou aí o Éder Mauro Querida Eu gostaria de começar a conversar com você em termos mais ou menos Mas eu acho que para que a gente coloque a fala deste deputado a Marielle acabou com um palavrão batendo na mesa batendo no peito no lugar basta a gente relembrar os fatos A mulher que segundo ele acabou é uma mulher que foi fuzilada dentro de seu carro Primeiro houve um cerco Ela foi monitorada Ela teve a sua localização seguida Seguida por quem? Por milicianos Homens que eram da polícia militar e que depois decidiram abraçar de peito aberto o crime E eu não estou falando por opinião São fatos A gente vai chegar nele já já Marielle é cercada Marielle é seguida Ela estava saindo de um evento comunitário quando o seu carro é fechado por bandidos e ela é fuzilada a muitos tiros inclusive na cabeça ela e Anderson seu motorista Essa mulher que o deputado fala que acabou tem nome de rua em Paris Essa mulher que o deputado fala que acabou é citada muito citada na ONU E essa mulher tem muita gente que conta não os anos mas cada dia que não se tem resposta sobre o que aconteceu com ela E os algozes de Marielle deputado são milicianos criminosos confessos um deles levou o Rio de Janeiro a maior apreensão de fuzis da sua história não é exatamente qualquer tipo de marco porque é um Rio de Janeiro farto em armas e foi na casa deste cidadão que morava no Vivendas da Barra foi com um aliado dele por busca e apreensão sobre ele que se chegou ao maior número de fuzis apreendidos na história do Rio É essa gente que o senhor lembra quando o senhor bate no peito para destratar a Marielle esquecendo de falar quem foi que deu cabo que acabou com ela É essa gente deputado Justamente Justamente você ao investigar a morte da Marielle mexe num vespeiro daqueles que comandam o Rio de Janeiro não há separação entre a coisa pública e o crime organizado em nenhum lugar do país não se enganem sobre isso mas no Rio de Janeiro a situação é um pouquinho pior nesse caso então você mexe com muitos figurões da Alerje figurões da Câmara Municipal figurões que estão até mesmo no MP no Judiciário porque é tudo junto e misturado no Rio de Janeiro por isso que não quiseram que essa investigação fosse para frente mas ela sempre foi muito desrespeitada tem assim mentira piada sobre ela desde quando ainda ela nem tinha chegado ao IML a verdade é essa daí então assim aparentemente o crime estava encomendado e muita gente até sabia foi muito rápido a difamação que foi feita da figura da Marielle Franco na internet naquele momento tem dúvida é um assunto pesado um assunto necessário também em que a gente lembra que a gente estava vivendo ali um país muito próximo a essa ebulição política que a gente viu depois nesses ataques dos extremistas e com o MBL já fazendo das suas logo ali sempre do lado errado da história como se provou também nos outros anos tanto que a gente tem o Kim Kataguiri com toda a exposição do MBL que já foi muito maior a gente mesmo traz muito pouca coisa dele só quando é uma notícia necessária porque a gente realmente não quer dar palco para quem está fadado a ficar cada vez menor ele tem menos votos do que eu não sei aqui em São Paulo por enquanto para a prefeitura de São Paulo lembrando que mamãe falei teve muitos votos quando foi candidato a prefeito aqui 6% né se não me engano 10% 10% é muita coisa ele teve milhão de votos mamãe falei ficou à frente do Gilmar Tato que era a aposta do PT para a prefeitura e aqui em São Paulo o PT sempre teve bom desempenho para a prefeitura inclusive para a câmara teve a maior bancada eleita em 2020 mas o Gilmar Tato não é necessariamente uma figura boa para disputar o executivo a família dele é toda muito forte aqui na zona sul de São Paulo mas para o executivo nem tanto e o mamãe falei teve 500 mil votos 10% dos votos aqui da capital praticamente a gente precisa se livrar dessa desse tipo de associação assim a gente precisa deixar no esquecimento mesmo coisas como a MBL mas também não podemos ficar quietos com coisas que acontecem que eles estão fazendo com as ações que eles estão tomando então para a gente também é uma situação assim que a gente fala vamos falar sobre isso não vamos isso não vale a pena os caras só querem palco quando for algo importante a gente traz aqui mas só quando for algo importante mesmo não com certeza o que é gerar de uma forma até forçada uma pauta aí não aí é dar o que eles desejam mas só pegando aqui o número o número exato ele teve 9.78% dos votos quase 10% arredondando aí 522.210 votos válidos é tomem cuidado tenham cuidado tchau tchau